E aí galera da NerglyClub, tudo bom com vocês? Eu, Ken de Maeda, vim trazer mais uma review aqui pra vocês De um fumo, pra variar né Da Social Smoke Voltage Vocês conseguem ver bem aí Comprei de 250 gramas Que é um fumo de limão assim, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí Tipo, Nacla Limão, Miso Limão que eu acho horrível É, Roman Limão Fumos, na maioria assim, de limão, é bem diferente deles É um fumo com limão Que eu pesquisei na internet, né, fala que é um fumo de limão, melancia e amareto Que é um licor Eu mesmo que experimentei esse licor Só que, eu não senti nada parecido ou sei lá Nada alcoólico nesse fumo Senti predominantemente o limão No cheiro aqui, eu sinto melancia e limão Mas bem pouco melancia Perto do limão, assim, que Limão é um É uma característica, assim, do fumo Fumos de limões, assim Ficam mais acentuados O limão, assim, tipo Qualquer mistura ou qualquer fumo Se for misturar junto com o limão O limão vai preliminar É um gosto, um cheiro muito forte Sente de leve melancia e Predominantemente o limão O corte desse fumo aqui, eu achei ele um pouquinho Diferente do padrão Mais picotado Melado Não chega a ser aquele encharcado como o da Fantasia Assim, na medida pra mim Eu acho que é um fumo, assim, que Você não vai ter problema pra armar Não vai ter dificuldade nenhuma Dificilmente vai escorrer aquele monte de melancia que escorre quando arma a Fantasia, por exemplo Ou Samara Fumos muito Fumari Fumos, assim, que tem uma quantidade de melancia muito grande É... Vou mostrar um pouquinho da fumaça aqui pra vocês Ah, é Tô usando o meu mini camanja Com uma mangueira Thunder Feira da Fence Bafo egípcio Small Tangers Pequeno E dois... É Conara Hexagonal Fumaça, na minha opinião, padrão Sushisumok faz uma fumaça, assim, que pra mim é igual a Fumari, Tangiers É uma fumaça em grande quantidade Ganta bastante calor E tem um gosto bem presente Pra mim é um dos melhores fumos pra mim Das melhores marcas No gosto Você sente predominante o limão Como... É igual ao cheiro Predominantemente o limão E quase nada de melancia Bem menos que no cheiro A melancia Mas o limão é quase a mesma coisa no cheiro É um fumaça que eu recomendo aí pra galera É de uma marca que eu considero muito boa Pra mim é uma das melhores E pra quem gosta de limão é um prato cheio Pra quem tá enjoado de limão, assim Do que a gente costuma ver por aí É uma boa pedida Quem procura melancia eu não recomendo Porque você não vai sentir praticamente nada de melancia E eu acredito que é isso, galera Curtam no YouTube Compartilhem E... Não deixe de seguir a nossa página aí Obrigado, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau